Afinal, existe diferença? Existe algum ponto de atenção que eu tenho que observar quando eu vou prestar serviço ao exterior? Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Ítalo Eduardo, aqui do Grupo Primer, e hoje eu quero falar com você que está prestando serviço ao exterior ou está pensando em prestar serviço ao exterior. Afinal, qual o imposto que você tem que pagar? Qual que é a carga tributária para você prestar serviço ao exterior? Tá em dúvida? Bom, nesse vídeo eu vou te ajudar a entender tudo isso. Vamos ao nosso vídeo! Bom, então vamos ao nosso conteúdo. O primeiro grande ponto que nós precisamos compreender é afinal, existe diferença? Existe algum ponto de atenção que eu tenho que observar quando eu vou prestar serviço ao exterior? A primeira questão que você tem que entender é que sim, existe uma grande diferença e que pode influenciar diretamente no seu bolso. Opa! Só isso aqui já vai valer o vídeo para você, viu? Então por isso eu quero que você já acompanhe até o final esse conteúdo, porque eu quero te dar um presente no final desse vídeo, mas vamos lá de mais conteúdo. A grande dúvida que nós lidamos aqui no Grupo Primer quando vamos atender os nossos clientes que prestam serviço ao exterior, afinal, eu tenho que emitir nota? Qual o imposto que eu pago? Eu tenho que pagar? Não tenho que pagar? Como que funciona? Posso ser simples? Não posso? Existe muita dúvida e também muito tabu em torno do serviço ao exterior. Primeira coisa que eu quero dizer para você, sim, você tem que emitir nota fiscal. Segundo ponto, você pode sim ser simples nacional. Então grava isso na tua cabeça. Essas questões, elas já estão pacificadas, não existe aqui o porquê você ter medo ou temer. Então você precisa emitir nota e você pode ser simples nacional, desde que a sua atividade possa ser simples nacional. Esse é o grande X da questão. Se a atividade for possível ser simples nacional, vou dar um exemplo. Hoje é muito comum serviços digitais, vamos pensar, designer que presta serviço para o exterior. Essa atividade pode ser simples. Então, não existe problema algum em prestar serviço para o exterior sendo simples nacional. Ítalo, mas então a partir daí o que é que eu tenho que me atentar? Dois aspectos muito importantes. O primeiro aspecto é, você pode ser simples nacional, mas nem sempre vai ser compensatório ser simples nacional. E é aqui que mora o grande perigo. Muitas vezes a gente entende que simples nacional vai ser sempre a melhor saída e essa não é a verdade. Em alguns casos, nós temos clientes que economizam muito imposto saindo do simples e indo para o lucro presumido. Então, é necessário fazer uma estratégia tributária para entender o que se adequa à sua realidade. Qual o melhor cenário para a sua realidade. Então, a gente precisa analisar isso mais de perto. E o segundo fator e o mais importante de tudo isso é entender que, por prestar serviço ao exterior, alguns impostos não devem ser pagos. É isso mesmo. E aí eu peço que você tome muita atenção. Porque se você não tiver uma contabilidade especializada em serviço ao exterior, você corre o risco de pagar impostos de forma desnecessária. Existem alguns impostos que você não precisa pagar quando você presta serviço ao exterior. Vamos lá então. O primeiro desse serviço é o ISS. Isso está pacificado pelo STF e sem chance de questionamento. Então, o ISS não deve ser pago quando você presta serviço ao exterior. Você não precisa recolher esse imposto. Só isso já promove uma grande economia. O ISS é o imposto que fica para os municípios. Então, pensa comigo. Você prestou um serviço para os Estados Unidos e você está em São Paulo. Qual seria o sentido você recolher esse imposto para São Paulo, sendo que o serviço foi prestado nos Estados Unidos, para os Estados Unidos, para uma cidade lá dos Estados Unidos, sei lá, Nova Iorque, não sei. Não faria sentido algum, ok? Então, por isso que você não recolhe esse imposto. Outro fator muito importante, o imposto de renda pago no exterior. Existem alguns casos daí, geralmente em empresas do Simples não acontece isso, mas pode ter algum caso que aconteça, né? Quando você paga imposto de renda no exterior, na sua empresa, você pode bater esse imposto de renda aqui no Brasil. Muita atenção nisso. E outros dois impostos que andam lado a lado, que é o PIS e a COFINS, em alguns casos, podem também ser isentos. Como? Existe aqui um grande ponto que precisa ser analisado. Se você prestar um serviço ao exterior e esse serviço for recebido no exterior, você não paga PIS e a COFINS. Esses dois impostos se tornam isentos também. Mas vale aqui gravar muito bem nisso, para que você também não deixe de pagar o imposto quando ele é devido e fique correndo o risco da Receita de pegar lá na frente. Isso é, se você realmente recebeu esse serviço no exterior. Ítalo, mas como que a Receita vai saber? Hoje, através do Sistema Bancário Mundial, é possível cruzar essa informação, porque você vai receber lá fora e vai trazer esse dinheiro para dentro das divisas, geralmente. Ou você vai manter ele lá fora. Então, é necessário ter cuidado com essa situação. Então, muita, muita atenção nesse ponto, para que você também não deixe de pagar algo que é devido. Mas você pode, então, economizar no ISS, no PIS e na COFINS, a depender dos casos, e IRPJ em algumas situações também. Então, só que você pode ter uma grande economia tributária. Então, para você que já presta serviço ao exterior, você que está iniciando, é muito importante entender que você precisa formalizar o seu negócio, você precisa ter sua empresa, ou você que já tem, você pode estar correndo um sério risco de estar pagando imposto de forma desnecessária. Então, é muito necessário que você analise o seu caso de perto e com uma contabilidade que é especialista em mercado internacional. Uma empresa que é especialista em serviços para o exterior. Hoje, a Prima atende o Brasil todo. Atendemos mais de 10 países. É isso mesmo. Atendemos clientes em mais de 10 países. E temos uma expertise total para te ajudar a entender o seu caso. Se convém ou não convém recolher algum tributo, qual é o melhor formato para o seu negócio. Gostou disso? Então, eu vou deixar aqui para você um presente. É isso mesmo. Vou deixar um link para você falar diretamente com a gente. Nós vamos te dar uma consultoria gratuita para entender o seu caso. É só você clicar lá, chamar a gente no WhatsApp, ou se inscrever, vir e-mail, o que você preferir. E você já vai receber o contato direto do nosso time para a gente ajustar isso e entender a melhor situação para o seu negócio. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Espero que esse conteúdo realmente possa te ajudar. Você recebe mais informações como essa também no nosso blog. E você pode se inscrever no nosso canal e compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas possam realmente receber essa informação que é muito importante. É isso aí, pessoal. Eu espero você no nosso próximo vídeo. Até mais!